Boa noite, amigos do CGM. Boa noite, amigos do CGM. É virtual, então, quem quiser conferir, depois eu vou deixar aqui embaixo, no finalzinho, o link do site da feira. Para quem quiser conferir os nossos descontos e ajudar a nossa feira, não é mesmo? Bom, vou chamar aqui o nosso convidado. Boa noite, Guto. Chegamos, estamos aí. Tudo bom, Guto? Tudo bem. Bom, temos mais uma noite de muito estudo, né? Muito interessante a temática de hoje, que você vai abordar. Vou acompanhar por aqui, vou ficar no backstage, se precisar de alguma coisa, se me chama. Mas antes, para a gente iniciar nossos trabalhos, eu gostaria de fazer a nossa oração, nossa prece inicial. Então, quero pedir a todos que estão nos acompanhando virtualmente, que possam elevar os seus pensamentos nesse momento, acalmar. Pedir aos nossos irmãos espirituais, muito à luz para esse início de semana, para os nossos trabalhos na nossa casa. Pedir que mesmo virtual, que cada um que nos acompanha virtualmente possa se sentir abraçado, possa se sentir acolhido. Que possa ter um momento de muito acolhimento e de muito estudo neste momento. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente. E que possamos, através do estudo de hoje, das palavras de nosso amigo de hoje, que possamos aprender um pouquinho mais do evangelho de Jesus, que possamos praticar em nossa rotina diária os seus ensinamentos. E que assim seja. Bom, querido, vou deixar a palavra com você. Qualquer coisa você pode me chamar, tá bom? Tá bom, obrigado. Queridos amigos, o estudo de hoje, sobre a reencarnação na Bíblia, está todo baseado na obra de Hermínio Miranda, que fez um estudo. O livro é fininho, pequenininho, mas vale a pena ler, porque ele tem uma série de orientações. Também temos reflexões aqui, colhidas na obra de Carlos Torres Pastorino, sobre a sabedoria do evangelho. Então, tudo isso para nos orientar no estudo. Mas também temos, claro, a nossa sempre e necessária abordagem das obras da codificação, onde Allan Kardec deixou os princípios todos que norteiam os pontos de vista espíritas, para a gente poder encaminhar. Vamos adiante, então, ver como é que a coisa se manifesta aqui, para nós, a respeito disso. A princípio, em uma outra obra, A Alquimia da Mente, Hermínio Miranda fala sobre a diferença entre personalidade e individualidade. Por que é importante tratar disso aqui? Quais são as características da personalidade? Personalidade é isso que você é, que eu sou, que a Laura é, que o Daniel é, que o meu filho é. A personalidade hoje, Laura, a personalidade hoje, a Branche, a personalidade hoje, você, que mostra o quê? A diferença entre personalidade e individualidade. Vejamos. Tudo se resume a uma vida só. As explicações a respeito da vida se limitam às fronteiras do discurso voltado ao intelecto, que só conhece e admite a unicidade da existência. Então, nesse contexto, personalidade se confunde com a individualidade. Aqui nós vamos fazer uma diferenciação. Vejamos por quê. Quais são as características? Nós somos individuosos. O que é esse indivíduo? Eu sou o Espírito. Eu estou alguém. Eu estou Vitor Abranches. Eu estou Carlos Abranches. Eu estou Penha. Eu estou Fátima. Eu estou Pedro Rubens. Mas, na realidade, eu sou o imortal. Eu sou alguém que habita um corpo físico, um corpo mortal. É um imortal habitando um corpo mortal. A minha identidade se consolida e vai avançando com o passar da evolução. As múltiplas viagens que eu vou fazendo a um corpo físico. Há vários corpos físicos que, encerrando uma vivência, eu volto para a realidade espiritual, depois eu mergulho em outro corpo físico, uma série de 80, 90 anos, volto para a espiritualidade e assim vai. É encarnado, eu sou uma personalidade. Eu incorporo essa identidade, um RG, um CPF, mas também uma individualidade que continua existindo, uma coexistência, a individualidade que sou eu, habitando um corpo físico. Eu, voltado para a minha origem, que é a via cósmica, a via universal. Vejamos na sequência, então. É importante saber disso. Por quê? Porque quando eu falo de reencarnação, eu falo que está voltando a um corpo físico, ou seja, adotando uma nova personalidade, a individualidade herdeira de toda a minha história existencial, multimilenar. Vamos fazer uma diferença essencial, nisso tudo aqui, em termos importantes. Porque muita gente me procura e fala assim, olha, eu sou espírita, mas às vezes as pessoas querem me questionar sobre a tal da reencarnação, dizendo que isso não existe na Bíblia, que isso não existe, que isso não é verdade. E eu não tenho argumentos. Onde eu vou buscar isso? É o que nós vamos ver. Mas a princípio, vamos hoje, nesses minutos que temos, falar de alguma coisa a respeito de ressurreição e de reencarnação. Afinal de contas, é a mesma coisa ou não é? Ressurreição é o ato de ressuscitar. Significa trazer um ser da morte à vida, viver de novo no mesmo corpo. Então, como se Jesus teve a sua ressurreição no terceiro dia após a crucificação. Então, detalhe, a ciência já comprovou a respeito de ressurreição, que depois da morte física e da dispersão e absorção dos elementos do corpo pela natureza, com aquela putrefação, aquela coisa toda, é materialmente impraticável. A retomada da vida no mesmo corpo. É impraticável. Ah, mas como é que foi, então, o caso da ressurreição de Jesus no mesmo corpo? Daqui a pouquinho a gente fala disso. Reencarnação é outra história. É a migração, é a viagem da alma, que depois de algum tempo após a morte, o corpo já se deteriorou, a alma voltou à realidade espiritual, renasce em outro corpo, num processo de aperfeiçoamento gradual que vai avançando. Então, significa reassumir a forma material depois do fim do anterior. Tornar a mergulhar no corpo, que é a carne, encarnar. É a tomada de um corpo formado especificamente para esta nova vida. Vamos adiante. Onde é que encontramos recursos teóricos para a gente poder se encher de argumentos? Livro dos Espíritos, pergunta 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Teórica, na Kardec, questiona os Espíritos a respeito do porquê que nós precisamos voltar ao corpo. O Espírito responde. Expiação, prova, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Sim. Então, vamos adiante. Nos registros bíblicos estão ali. As Escrituras não falam em ressurreição dos corpos. Na tradução adequada, as Escrituras não falam em ressurreição dos corpos ou da carne, mas em anástasis eton necron, ou seja, ressurreição dos mortos. Essa é a expressão usada pelas traduções respeitáveis dos escritos bíblicos, tal como João Ferreira de Almeida, lá no século XVII, que fez uma belíssima tradução. Se a ressurreição é dos mortos, olha a argumentação, e não dos corpos, não há dois sentidos, né? Para o tornar a ficar de pé, para o regressar. Então, ou seja, quem ressuscita, quem ressurge, é o Espírito. Quer para o plano espiritual, desencarnando, quer para o plano físico, reencarnando. Vamos adiante, que temos muitos argumentos para falar aqui. Nos Dez Mandamentos está lá escrito, Eu, o Senhor, teu Deus, que visita a maldade dos pais nos filhos na terceira e quarta geração. Não está escrito até a terceira e quarta geração, mas na terceira e quarta geração. Isso é, quando já houve tempo suficiente do Espírito portador daquela questão, daquele defeito moral, retornar às vezes na própria descendência corporal. Significa o quê? Que você pode ter sido seu bisavô ou sua tataravó. Que você pode ter sido alguém da sua própria linhagem, voltando para se adequar à linha evolutiva. Então, a lei de causa e efeito atinge a própria alma que cometer o erro, que pecar, entre aspas, né? E não outro. Ou seja, você agora não está pagando pelos erros, pelos pecados de alguém lá de trás da tua linhagem. Seu bisavô, seu tataravô, não. Pode ser você mesmo, porque há cada um segundo suas obras. Isso, então, já traz um argumento forte, mostrando que nós estamos vinculados, inevitavelmente, a tudo que nos merece necessidade de ajuste e de reparo na nossa linhagem evolutiva. Vamos ver. Então, prestem bem atenção nesse detalhe. Deus é amor, na linguagem amorosa e afetuosa de João Evangelista. Deus é amor. Deus jamais confundiria justiça com vingança. Ah, é? Então, você vai pagar pelo que seus antepassados fizeram. Então, não, ó, é... Os mortos retornavam ao mundo da matéria, o que, na linguagem lá de Carlos Torres Pastorino, na sabedoria do Evangelho, é tornar a ficar de pé, regressar. Expressão traduzida por ressurreição. Tornar a ficar de pé. Na realidade, o nosso ente querido, que agora, na pandemia, pode ter desencarnado, não vai tornar de pé o mesmo corpo que está lá no cemitério, já em processo de desintegração. Está escrito, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer ao Sheol e faz tornar-se o dele. Alguns tradutores, mal intencionados, tentam traduzir Sheol por sepultura, mas isso não muda a realidade do fato da reencarnação ser um aspecto firme da lei natural. Então, que o Sheol, os mortos retornavam ao mundo da matéria. Parece meio confusa essa história, mas vamos avançar para a gente entender onde as coisas se encontram na linguagem, por exemplo, de Edmínio Corrêa de Miranda, autor do livro A Reencarnação na Bíblia. É um livro pequenininho, bonitinho, e que a gente compreende direitinho essa linha de raciocínio. Olha o Nicodemos aí, doutor da lei, Nicodemos, assim como Gamaliel, assim como Publio Lentulus, doutores da lei, eram os senadores. Eles frequentavam o Sinédrio para fazer interpretações elevadíssimas acerca da lei. Nicodemos, que etimologicamente significa vencedor do povo, ele chamou Jesus à noite para uma conversa, procurou Jesus. Por que à noite? Porque era a hora mais propícia para uma conversinha particular, sem que todo mundo visse que ele estava ali, porque não entendia nada dessa história de ressurreição ou de reencarnação. E ele já deu a Jesus o título de Rabi, que significava assim, ó, o mestre tratando Jesus como igual. Vamos ver o argumento que Nicodemos fez. Flávio José, que é um historiador, escreveu, na próxima página, Laura, por favor. Flávio José disse que os doutores da lei, tal como Nicodemos, julgavam que as almas eram imortais, que são julgadas em outro mundo e recompensadas ou castigadas, segundo foram neste, viciosas ou virtuosas. Que umas são eternamente retidas, prisioneiras nessa outra vida e que outras voltam a esta. Então, essa parte, esse trecho de Flávio José falando a respeito da importância da figura de um doutor da lei, está no seu livro História dos Hebreus, na primeira parte, capítulo 2. Vamos lá adiante. Nossa, olha aí, meu Deus, olha aí. Nesse caso, está muito apertadinho, mas eu vou enxugar a história. É a hora em que Nicodemos pergunta para Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Como pode? E Jesus fala, não te maravilhes, deu-te dizer, que é necessário nascer de novo. O Espírito age onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Mas como pode ser isso? Perguntando a Nicodemos. Ele não entende que existe uma realidade espiritual de onde viemos e para onde voltaremos. Ele não entende isso. E Jesus, então, pega e diz, se vos faleis de coisas terrenas e não me creiais, não me credes, como crereis se vos falar das coisas do céu, das coisas celestiais? Gente, é muito difícil falar com pessoas que não entendem patavina do que acontece depois da desencarnação, depois da morte. Tem gente que acha que isso aqui termina tudo agora. Se não entende o que vai acontecer depois que morre, imagine se vai entender depois que volta. Por isso que nós estamos aqui para falar a respeito disso. Por isso que diz ele que é preciso, vamos na próxima página, Laura, é preciso, então, entender que nós só entenderemos isso se renascermos da água e do Espírito. Olha que explicação importante isso que Jesus deixa como enigma para a posteridade. da água e do Espírito. Que água é essa? A água onde fica mergulhado o feto, enquanto está dentro do contexto do ventre materno, com líquido amniótico? O Espírito reencarnante, no corpo em preparação, a água do processo dos nove meses de gestação, o Espírito controlando, passando por todo aquele processo para renascer e avançar no seu novo projeto reencarnatório. Existe uma interpretação literal aqui, Carlos Torres Pastorino fala muito claramente a respeito disso. A interpretação literal, ou seja, personalidade, tudo dentro do limite, da capinha, do CPF, do RG, que todos temos. Essa interpretação literal é adotada pela Igreja Católica Romana. Jesus diz a Nicodemus, que a criatura só pode obter o reino de Deus, ou seja, salvar-se, se renascer pela água, ou seja, a água do batismo. Se renascer pelo Espírito, ou seja, a infusão do Espírito Santo. Então, aí vem os critérios sagrados dos dogmas católico-romanos, o batismo e o Espírito Santo. Por isso que o versículo 8 é traduzido assim, o vento sopra onde quer, como um exemplo da liberdade do Espírito. Então, o batismo, a gente sabe que é um rito de iniciação, que se tornou um sacramento da Igreja Católica. A pessoa católica precisa ser batizada. O sacramento do batismo, então, é a junção da água e das palavras que dão o Espírito, e se define como um sinal que exprime e produz a graça santificante permanentemente instituída por Jesus Cristo. Está lá nos critérios sagrados da Igreja Católica. Muito bem, vamos adiante. Essa é a interpretação literal. Vamos para uma interpretação alegórica, que é seguida pela maioria dos protestantes. A água corresponde ao rito do batismo, tanto que tem o batismo dos protestantes na piscina, aquela coisa toda, em que eles reconhecem lá a importância de Jesus como seu salvador. Mas o Espírito muda de sentido. Não mais naquele sentido católico, mas agora o Espírito é o renascimento moral, a vida nova, ou o novo teor de vida no caminho do Cristo. Então, o renascimento espiritual para o protestantismo, com a morte do homem velho e o nascimento do homem novo, é muitas vezes ensinado nas escrituras. Então, há alguns trechos aí. Vamos adiante, que eu vou passar alguns trechos evangélicos para a gente poder ter outros tipos de interpretação, além do literal, personalidade, para o alegórico, literal da Igreja Católica Romana, o alegórico dos protestantes, e o fisiorealista, que é a proposta pelo Espiritismo. Vamos identificar as diferenças de um para o outro. A tradução dessa palavra em grego é, de novo, aí eu entro com Haroldo Dutra, que é a sua tradução do Evangelho, que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira. Tal como entendeu Nicodemus, Nicodemus pergunta, então, como pode o homem, depois de velho, entrar pela segunda vez no ventre materno? Aí Jesus insiste e confirma as suas palavras. É o que eu te disse. É necessário que o homem nasça de água, de água, isto é, materialmente com o corpo denso, uma vez que o nascimento físico é feito através da bolsa da água do líquido amniótico. Acabei de falar, né? E de espírito, ou seja, uma nova personalidade, a individualidade ganhando uma nova persona, um RG, um CPF, papai novo, mamãe nova, linha genealógica diferenciada, muito embora eu possa ter sido meu bisavô lá, conforme eu já disse aqui. Nova personalidade no mundo terreiro, em cada nova existência. Com qual objetivo? Evoluir, progredir, conforme os Espíritos disseram a Allan Kardec no livro dos Espíritos. Então, o Espírito, quando reentra na vida física, pode ser considerado, sim, um Espírito vivido, antigo. Nicodemus tinha essa dúvida, só que num corpo novo, esquecido de todo o passado. Vamos adiante. Então, diante disso tudo, em grego, olha que importante isso. Desculpe eu descer a detalhes etimológicos, mas é importante pra gente ter argumentos pra conversar com as pessoas. É, não há artigo diante das palavras água e Espírito. Por isso que não é do nem da, da água, do Espírito, é de água, de Espírito. Por isso que é importante se dizer, o que nasce da carne, com artigo em grego, é carne, isto é, é o corpo físico, com toda a hereditariedade física, herdada dos pais, dos avós, e de tudo que vem aí pra trás, né? Ou seja, o Espírito que reencarna provém do Espírito da última encarnação, de si mesmo, com toda a sua herança particular, porque eu sou herdeiro de mim mesmo, de tudo que eu escolhi viver, tudo que eu escolhi ao longo da minha encarnação, com a minha hereditariedade psíquica, hereditariedade evolutiva, anímica, de toda a minha história multimilienar. Adiante. Então, Jesus prossegue dizendo, por isso não te admires de eu te dizer, é-vos necessário nascer de novo. Tá aí, gente. É a explicação clara, só não enxerga quem não quer. Então, veja a diferença de tratamento. Dizer-te no singular e é-vos no plural. Porque o renascimento é para todos, não só para o Nicodemus. Nicodemus, eu estou te dizendo, o renascimento é para todos, não só para você. não só para ti. O Espírito sopra, ou seja, age, reencarna, se manifesta, onde quer. E não sabe de onde veio, ou seja, a última encarnação. Quem é que lembra aqui da última encarnação? Alguns aí lembram. Para alguns, essa lembrança é terrível. Não gostariam de se lembrar. Outros estão doidos para saber o que foram. Então, o Espiritismo nos ensina que isso é pura ilusão. Para que lembrar? O importante é saber que nós, nossas tendências estão aqui demonstrando o que vivemos, de onde viemos, e o que é preciso fazermos para avançarmos na linha evolutiva. E nem para onde vai, ou seja, qual vai ser a próxima encarnação. Não importa. O importante é que nessa vinculação nós estamos avançando e contando com a lei da reencarnação dentro do grande projeto da lei natural. Vamos adiante. Portanto, mais uma vez, Edmina Miranda fazendo o jogo do homem velho para o homem novo no livro Alquimia da Mente. Jesus é o protótipo da individualidade. Ensina que para conseguir o encontro com a própria essência, eu, você, nos encontrarmos com a nossa essência, é preciso nascer do alto, no Espírito. Ou seja, personalidade, gente, é a matéria, é esse corpo que a gente tem que tomar banho todo dia, tomar água, se alimentar, mas a individualidade é espiritual, é a nossa essência, somos nós e sustentamos o funcionamento do cérebro. Cérebro não gera pensamento. Quem gera pensamento é você, o espírito. O cérebro é a máquina, é o dínamo, gerador da energia psíquica para funcionar. O cérebro é a máquina. Se renunciarmos ao nosso pequeno eu, que nasceremos do alto, viveremos no reino divino, não mais no reino humano, seremos filhos do homem e, além disso, filhos de Deus. Temos aí uma outra palestra sobre filhos do homem, a explicação desse termo, para a gente poder tirar o véu do que está ali, obscuro ainda, no Evangelho. Mas é preciso que a gente entenda que vivermos agora dentro dos parâmetros da individualidade espiritual, é termos um acesso seguro para uma dimensão evolutiva melhor do que a que nos encontramos hoje. Amanhã melhores do que hoje e ao fim desta encarnação, voltarmos para a realidade espiritual melhores do que quando chegamos. vejamos na sequência. Mateus, então, outro fato que prova a reencarnação na Bíblia, a conversa que está em Mateus no capítulo 17, versículos 10 a 13, os escribas, os discípulos perguntaram, então, os discípulos perguntaram, por que dizem os anotadores do Velho Testamento que Elias deve vir antes? Respondeu Jesus. Elias há de vir para estabelecer, reestabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram com ele o que quiseram. Do mesmo modo, também o filho do homem está para sofrer da parte deles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes tinha falado a respeito de João Batista, que era a reencarnação de Elias. João Batista, o decapitado, está lá, Elias, o profeta, a explicação está em Mateus. Vamos adiante, então, provando que a questão, o assunto, o tema, a reencarnação, veio sendo tratado ao longo da Bíblia em várias, várias passagens. Então, de acordo com o livro dos Reis, onde está lá o profeta Elias, ele foi profeta no reino da Samaria durante o reinado de Acabe, no século IX antes de Jesus, quase mil anos antes de Jesus vir. Ou seja, Elias era um médium, profeta igual a médium. Elias defendeu o culto de Javé contra o culto popular Abaal. Ele teria trazido um homem de volta à vida, fez fogo cair do céu e subiu ao paraíso num redemoinho. Ou seja, tudo isso está narrado lá no livro de Reis, mostrando que ele era um médium de efeitos físicos. E há referências a ele no Talmud, no Mishnah, Novo Testamento e no Corão. Olha a importância desse profeta Elias, que veio depois reencarnado como João Batista. Vamos adiante. Malaquias, também no Antigo Testamento, no Velho Testamento, capítulo 4, versículo 5, fala sobre o envio do profeta Elias à terra como precursor de Jesus. Malaquias, lá atrás, fala, eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. Então, o anúncio da vinda de Elias informando a missão dele, primo de Jesus, para preparar o terreno para avisar que Jesus viria, para que o povo pudesse reconhecer a chegada do Messias e saber estar próximo à vinda do Filho de Deus. Elias era, de fato, esperado pelos judeus desde a promessa em Malaquias como precursor do Cristo. Vamos adiante. Então, não tenha a menor dúvida que Jesus confirme que João Batista é a reencarnação de Elias. Duas personalidades. diferentes. Elias e João Batista. Mas o Espírito, a individualidade, é o mesmo. Só que tem lá, João nega ser Elias. O Senhor, interrogado pelos discípulos sobre a vinda de Elias, respondeu, Elias já veio. E se queres aceitá-lo, é João que é Elias. Está afirmado lá em Mateus, capítulo 11, versículo 14. João, interrogado, diz, não, eu não sou Elias. Tá? É que João era Elias pelo Espírito, individualidade, mas não pela personalidade, porque pela personalidade ele era João Batista. Então, estava claro. Ele não tinha essa noção. Claro, porque a gente esquece da outra encarnação. Vamos adiante. Por causa disso, gente, eu estou encerrando aqui para poder dizer que essa percepção da individualidade não pode se confundir com as percepções transitórias, passageiras, da personalidade. eu não acredito porque eu não me lembro do que eu fui. Eu tive um professor que falava isso para mim em sala de aula. Eu não me lembro, então eu não acredito. Outro dia, um falou para mim, eu não acredito mesmo. Ele falou assim, não tem problema. Qual o problema de você não acreditar? Não tem problema. O dia que você estiver preparado para entender a lógica do processo da reencarnação, essa lei, que é natural, vai entrar na lógica do seu raciocínio e você vai entender que você está transitório, mas você é imortal. Eterno é Deus, nosso Pai. Imortais somos nós. Deus, na concepção filosófica, não teve começo nem fim porque existiu desde todo o sempre. Parece meio estranho a gente conceber esse tipo de coisa porque nós somos muito fragmentários, mas nós tivemos um começo. Lá no livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes. E a partir daí não vamos ter fim. Então, somos imortais. Somos herdeiros de Deus, herdeiros da imortalidade. Não vamos ter um fim porque estamos a caminho da luz, conforme diz Emmanuel. E se para chegar à luz precisarmos visitar vários corpos, habitarmos vários corpos, assim será feito como vem sendo feito. Conte com o seu acervo de personalidades múltiplas, vividas aí para trás nos últimos 3 mil, 4 mil anos. Ok? Cada vivência guardada nos arquivos profundos do seu psiquismo. Em vórtices de energia, conforme diz o doutor Jorge Andréa, no livro Correlações e Espírito-Matéria. Ele diz que as reencarnações mais antigas do nosso passado, do passado, estão guardadas em forma de energia, como se fossem pequenos arquivos guardados no desktop do nosso computador pessoal. Estão lá guardadas. À medida que as nossas múltiplas vivências vão se acumulando em corpos diferentes, eles vão sendo guardados também, até chegar nas mais atuais. Vão chegando nas mais atuais até chegar na nossa. A nossa está aqui. E a gente, de vez em quando, acessa as anteriores através das nossas tendências, através das nossas inclinações melancólicas, nostálgicas, lembranças da nossa memória multimilenar. O importante é a gente zerar essas lembranças das múltiplas personalidades para que a nossa individualidade, que somos nós, abraçados ao planejamento reencarnatório desta encarnação, possamos avançar e chegarmos a bom termo nesta encarnação, sabendo que a reencarnação foi tratada em muitas passagens na Bíblia, enriquecendo-nos de argumentos para explicar para quem quiser saber, não apenas para quem quiser polemizar, porque eu não polemizo com ninguém, eu nem começo a discussão, eu apenas sei que a coisa é assim e na hora certa tudo vai chegar à explicação ideal e as pessoas vão compreender porque isso faz parte da lei natural. nosso desejo hoje era esse, deixar bem claro para que me perdoem algumas citações com letrinha muito pequena aí no slide, mas é assim mesmo, a coisa precisa ser consultada na raiz para a gente poder ter argumentos. Portanto, o Evangelho de Mateus tem muitas explicações, o Antigo Testamento também tem muitas explicações a respeito dessa lei natural, dessa concepção da lei natural que se chama reencarnação, faz parte da mensagem do Cristo para todos nós e com o coração tranquilo por acreditarmos nisso que nos traz muito conforto, muita serenidade, a gente quer encerrar agora aqui com uma prece essa nossa conversa breve a respeito de um assunto que leva uma vida inteira para a gente poder estudar. Obrigado, Senhor, pelo seu amparo, pela sua ajuda, pela presença dos benfeitores nos orientando a compreender que a vida é muito maior do que a gente imagina, que a grande vida a qual Paulo, o apóstolo, nos remeteu ao afirmar que existe uma vida só, sim, Paulo tinha razão, existe uma vida só, mas a grande vida que permite múltiplas vivências transitórias em corpos diferentes, porque estamos todos a caminho da luz. Obrigado, Senhor, pela sua eterna paciência para com a nossa necessária busca da aprendizagem correta. Que assim seja, Senhor, obrigado a todos pela oportunidade do encontro, eu devolvo a você, Laura, o encerramento da nossa fala. Obrigada, Guto, mais uma vez, por suas palavras, é uma delícia ouvir você explicar para a gente traduzir de uma forma tão simples até, a linguagem que você usa, que nos melhora o entendimento consideravelmente. Mais uma vez, gostaria de agradecer, o Benjamin está aqui. Grande Benjamin, veio da água, da mamãe. Da água. E aqui, gente, eu só vou deixar, aqui embaixo está passando uma fitinha agora, www.fle.usei.sjc.com.br. Esse é o site de quarta-feira. Só lembrando que quarta-feira eu estarei presente na feira também, fazendo uma mediação em torno do tema A Importância do Livro para Divulgação da Doutrina. Isso na quarta, amanhã tem programação, né, Laura? Sim, e a gente vai ter, temos vários encontros, né, durante a feira, todos virtuais, vocês podem acompanhar pelo YouTube da feira, pela página da feira também. Mas esse site, quem quiser dar uma conferida, nossa feira esse ano ainda é virtual, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai voltar a se reunir tanto no centro como nos nossos eventos, né, na nossa feira, no nosso sarau, enfim. Gostaria de agradecer a todos os nossos companheiros virtuais que estão acompanhando aqui conosco essa noite. E é isso, desejar uma ótima noite pra todo mundo. Tchau, querido. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.